Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você, eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Ei paixão, Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Eu vou transformar em pedra o meu coração De tanto implorar e sofrer de paixão Cansei dessa vida, chega não dá mais Foi quebrando a cara que eu descobri depois Que eu amei por dez e sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Oh, paixão Frank Lopes sempre apaixonado Foi quebrando a cara que eu descobri depois Que eu amei por dez e sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Amar assim eu não quero nunca mais Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração de amar Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Nunca mais quero saber de me apaixonar Nunca mais quero saber de me apaixonar Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Nunca mais quero saber de me apaixonar Eu te esperei demais E você nunca voltou Já me cansei de tanta espera E arrumei um outro amor E é verdade eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi um jeito que eu achei Pra aliviar o peito meu Eu vou seguindo em frente Eu vou tentando superar Beijando outra boca que eu não amo Só por beijar Eu vou dormir em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Eu tô vivendo é de aparência Talvez eu perca a paciência E não te esqueço não Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz E pra te fazer feliz Tem que ser você Ei paixão Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 Eu te esperei demais E você nunca voltou Já me cansei de tanta espera E arrumei um outro amor E é verdade eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi um jeito que eu achei Pra aliviar o peito meu Eu vou seguir em frente Eu vou tentando superar Beijando outra boca que eu não amo Só por beijar Eu vou dormir em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Eu tô vivendo é de aparência Talvez eu perca a paciência E não te esqueço não Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz E pra te fazer feliz Tem que ser você Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz Tem que ser você E pra te fazer feliz E pra te fazer feliz Do coração Do coração Mexe com a alma da gente Deixa feliz Pura ferida Arranca cicatriz O amor ganha vida Quero ser o seu eterno apaixonado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo Anjo meu Anjo meu Quero te fazer feliz Pela vida inteira Te dei meu coração Não é brincadeira Estou apaixonado Ei paixão Ei paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 98 981 28 8854 Com o telefonema Com a mensagem de amor Cura Cura o seu dia Cura o seu dia Arranca qualquer dor Do coração Mexe com a alma da gente Deixa feliz Cura ferida Arranca cicatriz O amor ganha vida Quero ser o seu eterno apaixonado Quero estar sempre aqui do seu lado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz Pela vida inteira Te dei meu coração Não é brincadeira Não é brincadeira Estou apaixonado Quero ser o seu eterno apaixonado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz Pela vida inteira Te dei meu coração Não é brincadeira Estou apaixonado Estou apaixonado Outra vez na rua De saudade sua Coração machucado O meu peito está ferido Desse amor que é tão bandido Me fez de gato em sapato Eu já perdi Eu já perdi as contas Do quanto eu bebi Pra afogar essa paixão Mas é sempre a mesma história Canto bebo noite afora E no fim a solidão Já percebi Que seu prazer É sempre me fazer sofrer E minhas noites Malu me dá sem você Se faz de cega Você finge que não vê Já decidi Já decidi De hoje em diante Vou cuidar da minha vida De esquecer Cicatrizar minhas feridas Dessa vez vai ser o fim Você vai ver Vai viver sua vida Serguir seu caminho Já cansei de ser um bobo Implorar seus carinhos Dessa vez não tem volta É o final dessa história Vá viver a sua vida E por favor Vá embora Ei paixão Frank Lopes sempre apaixonado Já percebi Já percebi Que seu prazer É sempre me fazer sofrer E minhas noites Malu me dá sem você Se faz de cega Você finge que não vê Já decidi De hoje em diante Vou cuidar da minha vida De esquecer Cicatrizar minhas feridas Dessa vez vai ser o fim Você vai ver Vai viver sua vida Seguir seu caminho Já cansei de ser um bobo Implorar seus carinhos Dessa vez não tem volta É o final dessa história É o final dessa história Vá viver sua história Vá viver sua vida Vá viver sua vida E por favor Vá embora Vá viver sua vida Seguir seu caminho Vá viver sua vida Já cansei de ser um bobo Implorar seus carinhos Dessa vez Dessa vez não tem volta É o final dessa história Vá viver sua vida Vá viver sua vida Vá viver sua vida E por favor Vá embora Eu refletindo no porquê Que não esqueço E essa noite tomei uma decisão Eu entendi Que como homem não mereço Por orgulho Conviver com a solidão Eu decidi Que vou te aceitar de volta Porque a vida Que sem ti é bem pior Pra não sofrer Deixei o erro no passado É melhor mal Acompanhado do que só Amanhã pode vir Que eu te aceito de volta Amanhã pode vir Amanhã pode vir Que eu te quero de novo Amanhã de manhã você pode voltar Eu refletindo no porquê Eu refletir Eu refletindo no porquê É melhor mal É melhor mal acompanhado do que só Amanhã pode vir Que eu te aceito de volta Amanhã pode vir Amanhã pode vir Que eu te aceito de volta Amanhã pode vir E que eu te quero de novo Amanhã pode vir 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 Com o telefonema Com a mensagem de amor Curo seu dia Arranca qualquer dor Do coração Mexe com a alma da gente, deixa feliz Pura ferida, arranca cicatriz O amor ganha vida Quero ser o seu eterno apaixonado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz pela vida inteira Te dei meu coração, não é brincadeira Estou apaixonado Ei, paixão, Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 Com o telefonema, com a mensagem de amor Cura o seu dia, arranca qualquer dor Do coração Mexe com a alma da gente, deixa feliz Pura ferida, arranca cicatriz O amor ganha vida Quero ser o seu eterno apaixonado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz pela vida inteira Te dei meu coração, não é brincadeira Estou apaixonado Quero ser o seu eterno apaixonado Quero ser o seu eterno apaixonado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Anjo meu Quero te fazer feliz pela vida inteira Te dei meu coração, não é brincadeira Estou apaixonado Mente pra mim Quando disse que estava sozinha Que me amava e que era só minha E eu pra você me entreguei E agora o que é que eu faço Chorando feito um menino Sem seu brinquedo preferido Jogado e largado no chão Louco de paixão Sem você comigo E agora? Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Ei, paixão E paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 989-8128-8854 E agora? Agora estou sozinho Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Jogado e a culpa é sua Gatom eu fiquei longe dos vícios, parei com a bebida por mais de um mês Mas ela foi embora outra vez, mas ela foi embora outra vez Depois de tanto sacrifício por essa bandida que ela nada fez Voltei a beber outra vez, voltei a beber outra vez De novo a saudade dela depois de joelho Ontem me olhei em frente ao espelho e meu coração nem me reconheceu Gatom valeu pelos conselhos, mas não teve jeito Eu já mandei um litro de uísque pro peito Eu segurei a parra até onde deu Eu tô chapando toda, virando noitada desde sexta-feira Faz mais uma saideira, garçom Vê quanto eu devo aí Eu vou dormir um pouco, já é madrugada de segunda-feira Amanhã esse tranqueira, garçom Vai estar de novo aqui Ei, paixão, Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 Gaston eu fiquei longe dos vícios, parei com a bebida por mais de um mês Mas ela foi embora outra vez Mas ela foi embora outra vez Depois de tanto sacrifício por essa bandida E olha o que ela fez Voltei a beber outra vez Voltei a beber outra vez De novo a saudade dela Depois de julguei Ontem me olhei em frente o espelho E meu coração nem me reconheceu Gatom valeu pelos conselhos, mas não teve jeito Eu já mandei um litro de uísque pro peito Eu segurei a parra até onde deu Eu tô chapando toda, virando noitada Desde sexta-feira Faz mais uma saideira, garçom Vê quanto eu devo aí Eu vou dormir um pouco, já é madrugada de segunda-feira Amanhã esse tranqueira, garçom Vai estar de novo aqui Eu tô chapando toda, virando noitada Desde sexta-feira Faz mais uma saideira, garçom Vê quanto eu devo aí Eu vou dormir um pouco, já é madrugada de segunda-feira Amanhã esse tranqueira, garçom Vai estar de novo aqui Música Dessa vez eu não vou pedir Pra você ficar Por mais que seja uma decisão difícil pra mim Você tem todo o direito de recomeçar E pensando bem, talvez seja até melhor assim Já faz tempo que a gente não consegue se entender E por mais que me esforce, tudo que faço é errado Se junto a gente não consegue se ver Quem sabe a gente possa se encontrar Estando separados Dizem que depois que perde aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta Não prende jamais Oh, paixão! Frank Lopes sempre apaixonado Dizem que depois que perde aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta Não prende jamais Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta Não prende jamais Não prende jamais Tocou nossa música Ao olhar pro lado eu te vi chegar De mãos dada com outra alguém Não deu pra disfarçar Viu que nem me viu Ele percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu Gaston Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu Gaston Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu Gaston Sentado aqui no bar Tomando uma cerveja Olhando o celular E de repente Tocou nossa música Ao olhar pro lado eu te vi Se chegar De mãos dada com outra alguém Não deu pra disfarçar Fingiu que nem me viu Ele percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu Gaston Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu Gaston Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu Gaston Por favor traz a minha conta Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu Gaston Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu Gaston Vem o quanto eu chorei A minha conta Vem o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Eu quero te ver Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, é minha lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Ei, paixão! Frank Lopes sempre apaixonado 9898128854 Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol, é minha lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar dividir você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de morrer na solidão Se minha mulher não voltar, eu não sei o que vou fazer É dia e noite na bebida, sem ela eu não sei viver Garçom traz mais uma cerveja, pra me matar essa paixão Se minha mulher não voltar, bebo toda a cerveja e vou dormir no chão Sem ela eu não sei viver, porque só ela é a dona do meu coração Venha me tirar da solidão Senão eu vou morrer dormindo no chão A minha vida é bebendo, só pensando em você Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer A minha vida é bebendo, só pensando em você Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer Ei paixão, essa é sucesso parceiro, Frank Lopes sempre apaixonado Se minha mulher não voltar, eu não sei o que vou fazer É dia e noite na bebida, sem ela eu não sei viver Garçom traz mais uma cerveja, pra me matar essa paixão Se minha mulher não voltar, bebo toda a cerveja e vou dormir no chão Sem ela eu não sei viver, porque só ela é a dona do meu coração Venha me tirar da solidão Senão eu vou morrer dormindo no chão A minha vida é bebendo, só pensando em você Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer A minha vida é bebendo, só pensando em você Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer A minha vida é bebendo, só pensando em você Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer Garçom se ela não voltar, é dia e noite no bar, e bebo até morrer Eu preciso saber, onde você está Quero tanto te ver, por onde andará O destino cruel, causou meu fim Destruiu nosso amor, e te levou de mim Que saudade bandida, que tristeza sem fim Deus até por favor, manda ela pra mim Sinto que estou sonhando, canto pra não chorar Será que em minha vida, eu não tenho direito de amar Será que em minha vida, eu não tenho direito de amar Ei paixão, Frank Lopes, sempre apaixonado Eu preciso saber, onde você está Quero tanto te ver, por onde andará O destino cruel, causou meu fim Destruiu nosso amor, e te levou de mim Que saudade bandida, que tristeza sem fim Deus até por favor, manda ela pra mim Sinto que estou sonhando, canto pra não chorar Será que em minha vida, eu não tenho direito de amar Será que em minha vida, eu não tenho direito de amar Será que em minha vida, eu não tenho direito de amar Será que em minha vida, eu não tenho direito de amar Será que em minha vida, eu não tenho direito de amar Será que é minha vida? Hoje eu vou tomar todas, vou tentar te esquecer É tanta saudade que chega a doer Aquele adeus bagunçou minha vida, só me fez sofrer A solidão me maltrata, a culpa até você A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor, peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar De bar em bar É paixão, Frank Lopes, sempre apaixonado 989-8128-8854 Hoje eu vou tomar todas, vou tentar te esquecer É tanta saudade que chega a doer Aquele adeus bagunçou minha vida, só me fez sofrer A solidão me maltrata, a culpa até você A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor, peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor, é dor de amor É dor de amor, peço por favor, volta pra mim A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar, eu vou me acabar De bar em bar Ei paixão, Frank Lopes, sempre apaixonado 989-8128-8854 Longe de casa, sem seu olhar em mim Saudade não passa, mas logo isso vai ter fim Quando eu chegar aí, você vai estar sorrindo De coração feliz, por me encontrar Dentro do caminhão, só pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver Dentro do caminhão, só pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver Quem o dia não quis Ser insubstituível Ser insubstituível Quem nunca desejou Pelo amor divino Dentro do caminhão, só pensando em você A carga tá pesada, demoro pra te ver 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 Te encontrei Te encontrei, jogada na rua, sofrendo sozinha Sem ter abrigo Sem ter abrigo, correndo perigo No mundo da dor Seu rosto manchado, cicatrizado Da desilusão Te levei pra casa, te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz nada valeu Depois que eu te dei minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz esqueceu, finge não lembrar Pare e pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir É o paixão, Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 Te encontrei, jogada na rua, sofrendo sozinha Sem ter abrigo, correndo perigo No mundo da dor Seu rosto manchado, cicatrizado Da desilusão Te levei pra casa, te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz nada valeu Depois que eu te dei minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz esqueceu, finge não lembrar Pare e pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir 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 Música